Olha só, nós recebemos informações a respeito de par de alunos que visitaram o nosso prédio, que entraram em contato com a gente através das redes sociais pedindo informações e até um posicionamento sobre a Escola Bom Jesus. Por conta disso, nós estamos aqui com o diretor, o Carlos Gomes, para a gente justamente falar sobre essa situação. E professor, a gente sabe que a escola estava aí há mais de 15 anos sem reforma, já vai para 16, era uma luta de vocês, mas agora tem um certo impasse aí. Como é que está essa situação? Até para esclarecer o espaço. Boa tarde, Manu. Sim, realmente, a gente fala o sonho, muita luta. Conseguimos a bendita reforma e o que está acontecendo? Algumas informações. Por conta do... Já conversei com o possível empresa que vai entrar na reforma, então, no máximo, início agora de março, eles vão estar vindo com a equipe deles para cá. O que a gente tem a informar para os pais? A gente não tem ainda espaço para onde ir, mas ofereceram um prédio ali, mas nós fomos junto com o engenheiro da CEMED e nós despachamos, que é nos autos, nós achamos muito não apto para as crianças e para a gente também, né? Escada muito verticais. Essa é uma situação. A outra é, por conta desse sonho, estamos aguardando a empresa justamente para quê? Como será feito? Não vamos ficar alguma parte aqui, porque a gente tem a nossa secretaria, né? Se a gente vai fazer uma parte, a gente pode ficar aqui, a gente não sabe ainda. Então, a gente está aguardando até o posicionamento da própria CEMED para quê? A gente poder dar essa definição para os pais, que fica até chato para todos nós, né? Como a gente repassa para os pais e alguns vêm realmente chateados, é assim mesmo. Nós estamos perdendo alunos, é assim mesmo também, que eu já passei a notar a reforma, né? Os pais querem que comece logo o seu filho a estudar. E, enfim, atrapalha, vai, dificulta para todos nós, mas principalmente o aluno, né? Ele sempre é o objetivo final. A gente sabe a dificuldade quando atrasa o calendário. E nós já estamos, o quê? Tem escola já está há mais de um mês. E a gente aguarda uma posição definitiva. Se vamos começar, para onde nós vamos. Até porque a gente sabe que tem várias outras escolas nessa situação, né? Complicado. Aí a gente sabe a situação do Estevão Gomes. A gente sabe que é muito complicado. Eu espero que a comunidade toda, principalmente os pais responsáveis, entendam um pouco a nossa parte, né? E aguardando essa definição. Se realmente, como será feito, se não vamos iniciar ou se não vamos aguardar a reforma, a empresa entregar já a reformada escola para a gente. Então, a gente está nessa definição e estamos aguardando aí. A CEMED deve dar nesses dias aí uma definição para a escola, para a gente repassar para a comunidade. E é justamente o que a gente espera, um posicionamento quanto a CEMED, porque os professores estão, inclusive, aqui, a direção, desde manhã, recebendo aqui a comunidade, está vindo cumprir o seu horário efetivo, mas, infelizmente, sem o espaço para poder servir a comunidade. E isso acaba atrasando o serviço de vocês, principalmente prejudicando os alunos e os pais nessa apreensividade, né? Querendo que o filho volte, né? Sim, sim. A gente também tem filho, a gente tem que entender isso. Eu sempre peso e falo para todos. Olha, o que eu não quero para os meus, eu não desejo para os teus. Então, a gente tem que entender a aflição dos responsáveis, dos pais, e a gente, nós, enquanto escola e a CEMED, quanto a Secretaria de Educação, a gente precisa dar congência a essa definição para a comunidade geral. Obrigado, professor, por nos receber aqui. A gente vai continuar acompanhando até para prestar contas quanto aos vários pais que entraram em contato com a gente, que procuraram a gente na emissora para que a gente pudesse buscar informações. A gente aguarda também o posicionamento da CEMED quanto ao andamento dessa reforma, que até o momento ainda não começou, bem como o possível espaço que os profissionais de educação e os alunos irão poder utilizar para poder dar prosseguimento no ano letivo de 2024.